Troca de comando em seis ministérios. O governo faz substituições em pastas importantes. Vamos conferir essas alterações. Na Casa Civil, o novo ministro é o general Luiz Eduardo Ramos, que deixa a Secretaria de Governo da Presidência da República, cargo que ocupava desde julho de 2019. O general Braga Neto, que estava à frente da Casa Civil, assume agora o Ministério da Defesa, no lugar do general Fernando Azevedo. Na Secretaria de Governo, assume a deputada federal Flávia Arruda, que deixa a cadeira na Câmara para fazer a interlocução do governo com o Congresso Nacional. No Ministério da Justiça, entra o delegado da Polícia Federal, Anderson Gustavo Torres, no lugar de André Mendonça, que agora assume novamente a Advocacia-Geral da União. Mudanças também no Itamaraty. Quem assume é o embaixador Carlos Alberto Franco França, assessor especial da presidência. Ele entra no lugar de Ernesto Araújo, que estava à frente da pasta desde o início do governo. Beijo colocando agora. E aí